O programa Escola Mil vai beneficiar 36 escolas da região. Em Humarama, 13 instituições foram contempladas. Cada uma vai receber 100 mil reais para diversas melhorias. O Colégio Agrícola de Humarama, que existe há 12 anos na cidade, estava com vários problemas na parte estrutural e elétrica. Em um evento que reuniu autoridades da capital da amizade, foi assinado o contrato que repassa os recursos. Um ambiente agradável, uma estrutura boa, tanto a nossa equipe pedagógica, quanto os nossos alunos, a comunidade escolar, ela vai mais satisfeita para a escola. É um lugar agradável para você adquirir o seu conhecimento. E agora, Jumara, quais as escolas que vão ser contempladas e que também vão apresentar as suas propostas, a reforma? Olha, nós tivemos no núcleo de Humarama 36 escolas contempladas. Dessas 36, 13 são aqui em Humarama. Assim, é um programa inédito do governo, onde vão ser reformadas mil escolas ao mesmo tempo. Esse programa foi lançado ano passado, ele está sendo contemplado aos poucos, porque o que vai acontecer de melhorias nas escolas foi o conselho escolar e a PMF que definiu. Então, nada que além assim, fora os fiscais da obra, que são os oficiais da prédio, da Paraná Educação, os engenheiros do núcleo, os próprios fiscais são os nossos alunos, a equipe pedagógica, o conselho escolar e a PMF. Então, todos os lançamentos serão feitos nas escolas, para que a comunidade veja e sinta essa obra, vivencie o que vai acontecer na sua escola. As obras começam ainda este mês. A direção e os alunos estão felizes com as mudanças. Nós estamos muito felizes, a comunidade, os alunos, todo mundo, porque para nós é um sonho a reforma do colégio, e fomos contemplados no programa Escola Mil, juntamente com a professora Gilmara, chefe do NUP, que nos ajudou. Então, para nós é uma alegria muito grande, que proporcionará um melhor ambiente educacional para os nossos alunos. E as obras, quando que começam? Provavelmente semana que vem. Estamos mais felizes ainda, porque vai ser de imediato. Esse programa já vem sendo desde o ano passado, de 2016, que a escola foi contemplada, mas tem toda a parte burocrática, e estamos muito mais felizes que a assinatura do contrato, e ela já começa de imediato.